e bom dia galera do teu YouTube e bom dia mais um vídeo para o meu canal e olha que dia bonito hoje e já não tô hoje e olha tem ser ação e e é para ser um dia bonito hoje desculpa seguidor mas eu tô meio gripado um pouco e tô falando baixinho e aí ó que dia bonito hoje e agora eu tô aqui no trevo é isso aí E aí e fazer mais um vídeo E aí eu tô filmando com a câmera e hoje é terça-feira de outubro e mais uma filmagem para o canal e eu acho que eu vou filmar com a câmera agora não vou filmar com o telefone é que eu tenho que usar a câmera E aí é isso aí é bastante trabalhar hoje e bastante violão hoje E aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí mais um vídeo para o teu YouTube para o meu canal vem postar esse vídeo depois aí ó Vamos tá galerinha? Tô indo na firma agora. Aí ó. Tá aí.